O capital social da SA é dividido por ações, respondendo os sócios ou acionistas apenas pelo preço de emissão das ações subscritas ou adquiridas. Essa característica fala sobre a responsabilidade do sócio, sendo que o preço de emissão é um dos valores que a ação de uma SA pode ter. Digo isso porque o valor de uma ação de SA vai depender do objetivo da avaliação, algo que o advogado societário conhece muito bem. Esse valor de ação vai variar entre alguns modelos que vou explicar. O valor nominal é o resultado da divisão do valor do capital social pelo número de ações, de forma que o estatuto social poderá ou não expressar esse valor. Ou seja, teremos sociedade por ações com valor nominal e sem valor nominal. O valor patrimonial vai corresponder à participação do titular da ação no patrimônio líquido da empresa, sendo esse estabelecido no balanço patrimonial. Ou seja, você identifica o valor patrimonial de uma ação dividindo o valor estabelecido no BP como patrimônio líquido pelo número de ações. Esse é o valor devido pelo acionista caso a sociedade seja liquidada ou a ação venha a ser amortizada. O valor de negociação é basicamente o que o titular consegue colocar no bolso ao vendê-la. Esse valor é definido em razão de vários fatores, como estimativas de rentabilidade, cenário macroeconômico, patrimônio líquido da empresa, participação no mercado onde atua, entre outros. O valor econômico de uma ação é determinado por uma pessoa ou empresa especializada em avaliação de ativos, que utiliza uma metodologia que seja adequada para o caso. Pode ser, por exemplo, o famoso modelo do fluxo de caixa descontado. Ele seria, em tese, o valor racional para se pagar na ação. O preço de emissão é o valor pago por quem subscreve a ação, seja vista, seja parceladamente. Esse preço é a contribuição financeira efetiva que o acionista entrega à empresa, aplicando recursos no montante que compõe o capital social da companhia. Esse preço será o limite financeiro de responsabilidade do acionista e, portanto, seu risco no investimento. Vamos falar agora de outros aspectos das ações na vida da sociedade anônima, e que são da prática da advocacia empresarial no direito societário. Quando a sociedade anônima é constituída, o preço de emissão é estabelecido pelos seus fundadores. Esse preço é limitado pelo valor nominal das ações, se ele existir. Caso a empresa tenha o capital social em ações com valor nominal, seu preço de emissão não poderá ser inferior a esse valor. A violação desse critério acarretará uma causa de nulidade, gerando um risco de ação penal. Se o preço for superior ao valor nominal, essa diferença será denominada ágil, constituindo reserva de capital. Caso a empresa venha a aumentar o seu capital social, emitirá novas ações, atribuindo a elas um preço de emissão, fixado pela Assembleia Geral ou pelo Conselho de Administração. Para isso, não poderá submeter desnecessariamente os antigos acionistas a uma diluição do valor das ações existentes, subscrevendo novas ações por preço inferior. Se a empresa precisar de recursos e não tiver outras formas de obtê-los, os acionistas podem ter que se submeter à diluição. O acionista de sociedade que tenha valor nominal é mais protegido da diluição, pois existe proibição de que novas ações tenham seu preço fixado abaixo desse valor. Outro ponto é que, caso tenhamos situação de fraude ou confusão patrimonial, o acionista poderá sim responder com seu patrimônio pessoal, indo além do preço das ações subscritas. O escritório de advocacia especializado em direito societário estará sempre envolvido no equilíbrio de projetos de investimento e outros realizados por sociedades anônimas. A empresa com boa gestão terá os interesses dos acionistas sempre na pauta do dia. O papel do advogado empresarial é formatar os meios que permitam alcançar os resultados desejados dentro da lei e do estatuto societário. Música Música